O Pai revelou o Filho para manifestar-se a todos e acolher em toda justiça na incorruptibilidade e no refrigério eterno os que creem nele. Crer nele é fazer a sua vontade. E, com toda justiça, fechar nas trevas que eles próprios escolheram para si, os que não creem nele. Aí só seis e sete, mas eu vou passar para você. Eu acho que eu nunca tinha ouvido essa palavra refrigério antes. É, eu também fiquei... Deixa eu jogar no Google. Joga no Google e vê o que eu quero. Dá uma olhada para o que você trata. Tem a ver com... Bom, eu acho que entra nesse sentido. Sensação agradável produzida pela frescura. Quer dizer, é uma... Olha, calma. A refrigeração. Fica frio, é. Pode crer. Ele fala aqui, então, do refrigério eterno. É, uma certa alegria, né? Talvez. Uma sensação boa. É, fica frio. No bom sentido. Fica frio que... Tá suave. Fica tudo direitinho, se você crer... É, exato. Exatamente. Então, isso me lembrou também. Ontem eu estava lavando louça e pensando nisso. Que você falou, se você crer, né? Que tem esse debate teológico entre protestante e católico. Eu estava pensando, tá? Na parte da obra, né? Como é que foi o meu raciocínio? Eu devia ter anotado isso no Evernote. Que assim, de algum modo, só crer não basta. Porque o sacramento tem de ser exercido na prática. Não basta crer que a hóstia vale. Você precisa praticar o fato de ter que ir à missa para tomar a hóstia, para dar um exemplo. Ou então, o sacramento do casamento. Não basta ter fé. Você tem que seguir aquele sacramento na sua inteireza. E isso é uma prática. Né? É uma obra também. É que a gente fala muito em obra pensando em caridade. O que é, de fato, é abarcado pela obra. Mas eu acho que a obra tem um sentido muito mais de... Ação humana. Facere, no latim. Sim, fazer. Exato. Exato. São obrigações de fazer, digamos assim. Tem o não fazer, evidentemente. Tem a ordem mandamental de ter fé. Mas eu acho que a obra tem essa conjuntura maior de prática e de... A obra abarca o fazer, por exemplo, da caridade e tal. E também abarca o fazer litúrgico. É, porque a gente pensa muito... Não, mas tem que ser... Talvez seja um pouco de influência da TL sobre nós. Essa questão da obra. Da caridade. Enfim. Não quero entrar nesse mérito. Entendi. Mas eu acho que ela tem um sentido muito mais lato. Porque não é só uma busca de materialização nessa terra. Enfim. Acho que é por aí. É um raciocínio que me fez parar pra pensar. Não, é verdade. Dá outro exemplo aí de um sacramento. Assim, eu mesmo, assim, eu já tendo a entender no sentido um pouco mais lato. Só que agora você realmente deu uma abrangida, realmente, né? Porque, assim, eu entendo a obra como sendo... Como incluindo não pecar, por exemplo. Faz as práticas das virtudes. Enfim, claro, a caridade entra aí e ajudar o próximo, etc. Mas, realmente, o ir à missa, o se reunir no dia do Senhor, a comunhão, a confissão, o arrependimento... São obras. São obras. São obras. Por isso que você diz que a fé sem obra é morte. É morta. Eu acho que é. Então, eu acho que é nesse sentido também. Sim. Não, legal, é verdade. De fato, não basta crer. Acreditar em Deus é mole. Quero ver você se purificar pra poder tomar hóstia, pra poder... Enfim, se confessar e assim vai. Só crer é um aspecto. E obrar é muito mais do que ajudar o próximo. Ai, essa coisa meio imanental, bonitinha, né? Enfim. Interessante, né? Eu percebi isso além disso aqui. Muito bom. Deixa eu pegar outros sacramentos aqui pra dar exemplo. É... Eucaristia... Bom, penitência. Penitência é um exemplo. Penitência. E assim, são coisas que o Cristo pede pra gente fazer, né? É pra se reunir no dia do Senhor e tal, né? Isso aí não mudou. É, sair cedo e ir pra missa. É. E aí eu fico... Realmente, eu fico pensando, né? Tipo... Essa anulação do valor das obras. Assim, como é que isso se relacionaria... Enfim, dentro de uma mentalidade, talvez, protestante, né? Que aceite isso. Como é que isso se relacionaria com o fato de Deus pedir pra gente fazer essas coisas, né? Tipo, se Ele pede é porque isso tem algum valor, né? A gente pode debater em que sentido que é o valor, qual coisa que prevalece, enfim. Mas, realmente, né? Se for assim, eu me instalo numa ilha, mando todo mundo pra PQP, não preciso de padre, não preciso de missa. Ah, eu tenho fé. Maravilha, né? Né? O problema é resolvido. Não precisa nem de Bíblia. É, eu tenho fé. Existe um Deus aí. Isso aí é legal também. É. Então, vou observar isso aí.